É uma grande satisfação ajudar a melhorar a vida das pessoas cegas e de capacidade de visitar. Graças ao Orcam, podemos fazer que isso seja uma realidade. Meu nome é Domingos José dos Santos. Perdi a visão em um acidente aos dois anos de idade. Estudar sempre foi o meu sonho de menino. Quando eu passava o olho escolar e meus irmãos iam para a escola, eu ficava muito triste, porque eu não tinha acesso. A minha maior emoção por Orcam foi no primeiro momento que eu consegui fazer a leitura de um livro físico. Eu uso o Orcam para reconhecer pessoas. Professor Assis. Principalmente as pessoas mais próximas. O aparelho Orcam acabou transformando a minha vida. A tecnologia, ela inclui o indivíduo. Esse indivíduo pode trabalhar, pode estudar de maneira igual com os demais. Isso é incrível. Isso é magia. Isso é vai vir. Isso é Neo-Social.